Depois que fiz pão caseiro assim, eu nunca mais quis comer outro. Segredinho incrível que as padarias não contam. Eu tenho certeza que você vai amar. Nós vamos começar adicionando em um recipiente um ovo inteiro. Uma colher de café de sal. Três colheres de sopa de açúcar. 100 ml de leite integral em temperatura ambiente. 100 ml de água em temperatura ambiente. Uma colher de manteiga ou margarina. E uma colher de sopa de fermento biológico. Agora com o auxílio de uma espátula, nós vamos misturar todos esses ingredientes muito bem. Já aproveita e comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo esse vídeo. Para eu poder te mandar um abraço especial. Assim que misturarmos tudo muito bem, vamos acrescentar 4 xícaras de farinha de trigo tradicional. Nós vamos ir adicionando essa farinha aos poucos. E ir mexendo até dar o ponto na massa. E o abraço de hoje vai para a nossa seguidora, Arlete Natalina de Taubaté, São Paulo. Arlete, um grande abraço para toda a sua família, minha querida. Vai chegar um ponto que vamos ter que colocar a mão na massa. Olha gente, aqui já deu o ponto. Como vocês podem ver, a massa não ficou tão pegajosa. Então agora nós vamos deixar descansando aqui por 30 minutinhos. Depois de 30 minutos, vamos passar nossa massa para uma bancada. Feito isso, vamos abrir a massa e acrescentar meia colher de sopa de manteiga. Espalhe bem, porque essa manteiga vai dar um toque especial para a nossa receita. Em seguida, vamos deixar nesse formato aqui. Comece cortando ao meio. No total, nós vamos fazer 9 pedaços. Assim que cortarmos tudo, vamos abrir a nossa massa. Agora é só unirmos as pontas e vamos fazer o processo para bolear a nossa massa. Faça esse movimento aqui. Feito isso, vamos passar todos para uma forma untada com manteiga. E vamos deixar descansando por mais 30 minutos. Olha como cresceram nossos pães, gente. Ficou lindo, né? Vamos finalizar despejando por cima 70 ml de leite junto com uma gema batida. Esse aqui é o famoso segredinho que vai deixar o nosso pão caseiro super fofinho e com sabor irresistível. Vamos levar ao forno pré-aquecido em 180 graus de 20 a 25 minutos. Olha que delícia, gente. Aqui em casa mesmo acabou tudo no mesmo dia. Façam aí na casa de vocês e voltem aqui para me contar como ficou. Um grande abraço e até o próximo vídeo.